PASCÓ! PASCÓ! Vem o progresso nessa aventura descoberta de cura PASCÓ! A torcida do PASCÓ! O Chegou! Vinho de janeiro brasileiro reuniu! A torcida do PASCÓ! Vasco da Noma tantas vezes campeão Fomentando o grama do Velocina é gigante da polina é pedaço de paixão Estrela no céu a brilhar e faz essa galera vamos vibrar meu povão